Salve manos, Geração Gamer na parada, novamente dando mais uma chance aí pro E-Football 2022 E hoje a gente vai fazer uma espécie de desafio Vamos jogar vários e vários jogos, porém, a cada bug bizonho que acontecer A gente vai cancelar o jogo e já vai pro próximo Grande objetivo, né? Completar uma única partida de apenas 5 minutos, sem nenhum bug bizarro Será que isso ia pedir muito pro E-Football? Vamos lá pra dentro, detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora É uma copa, meu irmão Vamos lá e fiquem de olho que talvez eu possa deixar passar um bug E vocês comentem aí embaixo se teve um tal bug que a gente não viu aqui René ganhou no alto, bola até com o Pedro Vamos esperar a passagem ali, boa Devolve René na área, no capricho Olha ali, cruzou pro Lázaro Goleiro e trave e salvam o Galo A gente tem esse canteio Até agora eu não vi nem o bug, nem no replay, ó Saca só Bola foi movimentada, tá legal até agora Não teve nem uma bola atravessando uma chuteira Uma perna, um corpo de alguém Vamos lá, BH Não deixa cruzar, mano Bola no travessão O Galo chegou Terminou o primeiro tempo Eu não vi o bug, olha o bug, mano Eu tô correndo normal, ele fez um movimento de defesa Eu não apertei nada, eu só tava correndo com o René Aí, mano, que bizarro, véi Que bizarro, não atrapalhou a nossa gameplay Deu pra seguir no lance Mas olha só, olha lá Do nada, ele viu o cara do Atlético O cara tá no mínimo aí 7 metros dele Mas mesmo assim, ó, o René trouxe a bola e fez um movimento pra segurar Aí esqueceu ela, saiu correndo atrás de novo E o zagueirão fez o corte Vamos lá, então, outra partida Agora comandando o São Paulo Seguindo aqui na nossa Copa, mano Se empatar tem pênalti E o jogo é contra o Independiente da Argentina Vamos chegar na boa pro cruzamento Bateu direto pro gol A sobra, o Rodrigo Nestor experimenta Aí o goleirão defende Juizão deu essa falta, ó Se liga, a gente tomou na bola, véi É tipo, isso aí já tem desde o PES 2021, 2020 A chamada criação de falta Porque a gente tava lá no ataque Era uma bola normal, a gente ia fazer o gol Mas aí o juizão vai dar falta de ataque, ó E agora não tem como Vai de cavadinha, pai Vai de cavadinha Pegou do São Paulo Luciano tomou a bola, meteu na rede E eu acho que não teve bug aí no lance Comentem se vocês viram alguma coisa Para, para Mas se liga essa Aí, ó O jogador de São Paulo chegou pra tomar a bola Passou batido E nada, mano Ó, nada Ele caiu, véi Ele caiu Ele foi pra tomar a bola Não encostou, não encostou Não encostou A chuteira ali do cara do argentino Será que tocou nele? Não Não tocou, ó Ficou longe de tocar Longe, cara Longe, ó Longe, 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 longe Ele simulou uma falta Véi, ele nem tá com a bola Esse cara é muito louco Aí ele já saiu, ó Levantou Aí você imagina Se liga, o cara levanta, ó Ele levanta Aí o que você ia fazer nesse lance? Você ia levantar em direção a esse lado aqui, ó Pra ir na bola Mas ele não Ele levanta pro lado ao contrário, ó De costa pro marcador Aí ele dá aquela volta toda Pra ir atrás do cara, mano É literalmente bizonho Aí pra você estar tranquilo, mano Mas eu aqui tô numa perseguição danada Pra achar uma partida Onde não acontece nenhum bug E a partir desse momento Como foi no último Deu um bug A gente já cancela o jogo E vai pro próximo Parma da Itália Guanzu da China Bora lá com os Xinglings Aqui no Guanzu Tem alguns brasileiros Aliás, tem um monte, né? Vamos, bola pra trás Pra fazer, pai Bate em cima Volta de novo Chuta pra fora A canhota não é a boa desse cara E tem enfiada de bola ali Vamos chegar pra fazer o corte Passou batido Tomamos Tomamos 1x0 pro Parma Vamos lá na marcação Nossa, velho Que entregada de paçoca do doido ali A gente empata a partida Isso aí é uma cena muito maneira, cara Olha só Lá em cima do estádio O cara filmando Que maneiro, velho Isso aí é uma cutscene Que a gente tem que dar moral também Mas olha Vou ser sincero A gente não tá jogando no nível fácil Nem no normal Mas os caras ainda tem Uma inteligência artificial bizonha Isso aí O zagueiro tinha opção do lado Tinha um goleiro Tinha outro cara na lateral Mas ele ficou rodopiando, ó Até a gente tomar a bola De início pegar essa inteligência, ó Tinha opção ali com um goleiro Tinha um cara lá na frente Ele poderia dar balão Aí fez igual os jogadores do Flamengo Perdeu a bola Aí olha só Ele deu essa volta que eu falei E ele ficou olhando, ó Se liga no olho dele, cara Ele não tá olhando pra jogada, velho Isso aí é muito sem noção Ele tá perdendo a bola Tá indo atrás Mas olhando pra lá, ó Ficou um tempasso olhando pra frente Aí depois que o olho dele Automaticamente chegou na bola Vamos agora de Arsenal Versus Boca Juniors Aquele lá foi um bug meio estranho, velho Mas a gente tá sendo até que bem rígido aqui Com o coitado do E-Football Será que a gente considera bug, mano? Ou considera alguma coisa normal? Se liga Eu dei o carrinho errado Errado eu que dei o carrinho Mas olha só a sequência Olha aí Ele levantou Olha, olha a bola, meu irmão Olha o pezinho Olha a bola Atravessou Atravessou o pé dele É claro que tem que considerar bug Ah, meu Deus, velho Só vai, meu irmão Agora é o Olympique de Marseille Versus Bayern de Munique Eu juro, mano É a última chance É a última chance Que eu vou dar aí pro E-Football Capricha Gerson Encara a marcação Solta a bomba Ah, velho Outro bug Outro bug Volta a jogada Que foi bizarro o lance Mano Preparou Vamos achar essa câmera aqui Cara Essa vai dar bom Cara Pegou no braço dele Olha só o movimento Que a bola fez, velho Que coisa louca Pegou meio que Atravessando o corpo dele É, cara Meio Atravessou o corpo dele Literalmente, ó Ó, a bola Atravessou, mano Ó, metade dela Tá dentro do corpo Do cara do Olympique Do nosso time Atravessou Ó, nossa, velho Que doido Aí pegou no braço Pegou de leve, ó Bem de leve no braço Onde que a bola foi? Cara Ah, foi o zagueiro Ou foi o zagueiro Que tirou Não, mano Não foi o zagueiro Olha só, velho Como que a bola Ia fazer um movimento desse? Atravessou o corpo E depois Atravessou também A bola Ela tá nessa direção, ó Tranquilo Aí de repente Ah, eu não vou reto, não Eu vou pra esquerda Ou pra direita Foi embora Partida de agora Roma versus Cara Eu nem sei quem eu escolhi Roma versus Internacional A gente vai com a Roma Agora sim É a última tentativa Eu não tenho certeza A gente vai ver no replay Mas eu acho que teve um bug aí De movimento da bola Tipo o último Só que Agora mais rasante Se liga Vamos ver a jogada Ó, ele dominou Ele tentou Olha só, velho Olha, mano Do céu Vocês querem que eu continue Esse vídeo? Cara A gente pode até fazer Uma parte 2 Mas essa agora Não dá pra continuar, não Depois dessa Olha o que ele fez Ele foi tocar a bola, velho Ele fez o movimento Pra tocar a bola Mano O que que aconteceu, velho? A bola Ó, entrou dentro do pé dele, cara A bola entrou dentro Dentro do pé do Edenilson A bola entrou no pé dele Depois soltou Aí ela fez um movimento Bizarro também, ó Não foi só ter entrado no pé Olha só Ela tá aqui, ó Entrou no pé Saiu Aí voltou Fala Vou voltar de novo Aí voltou E atravessou de novo Na canela, cara Não era só o pé Não era só a chuteira Vou atravessar a canela O pé inteiro A perna inteira também, ó Foi lá na Nossa, velho Foi quase Nos países baixos Do cara ali Meu Deus Ó, se liga, velho Dá até pra fazer um gif Um gif Sei lá Aquele A imagem que movimenta rapidinho Olha Olha a bola, cara Dá pra fazer Dá pra fazer, mano Ah, eu parei Parei Depois dessa Tamo junto sempre Detona no like E não pelo Pelo eFootball A gente pode até fazer uma série, mano De certa forma É divertido procurar bugs A gente não precisa procurar muito, né Fica mais fácil Tamo junto E até a próxima Próxima Próxima